Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar novo usuário no Windows, tá? Atualizado. Então, vamos lá. É simples e rápido. A gente vai começar clicando aqui na bandeirinha do Windows, tá? No menu Iniciar, pode clicar. A gente vai agora clicar na opção Configurações, que é nessa engrenagem aqui, clica. E vai abrir aqui, tá? Essas opções. Nessas opções, você vai clicar na opção Contas. Clique em Contas. Clicando em Contas, você vai ser redirecionado pra essa página aqui. Nessa página, você vai clicar na opção Famílias e Outros Usuários, pra gente conseguir criar um novo usuário. Você clica nessa opção. E aqui embaixo, você já vai encontrar a opção Adicionar Outra Pessoa a Este PC. Eu vou clicar. Espera um momentinho, é bem rapidinho. E pronto. Aqui agora você já pode colocar o endereço de e-mail ou telefone dessa pessoa, desse usuário que você quer adicionar. Eu vou digitar aqui um novo endereço de e-mail. Terminei de digitar o e-mail. Eu vou clicar em Próximo. Pronto. Clicando em Próximo, já vem aqui a informação que quando você fizer o login pela primeira vez, você vai precisar estar conectado à internet. Você pode clicar em Concluir. Clica. E pronto. Você terminou de adicionar o usuário. Como vocês podem ver aqui, o e-mail vai ficar aqui. Aqui os outros usuários que você criar também vão ficar aqui abaixo. Aqui eu criei esse usuário. Tem a opção aqui pra adicionar outra pessoa. Então, você pode clicar aqui novamente e adicionar aqui uma outra pessoa, tá? Então, você coloca o e-mail da pessoa, automaticamente você vai adicionar esse novo usuário. E quando você for se conectar aqui ao seu notebook ou computador, você vai escolher o usuário que você quer entrar e vai digitar a senha, tá? É só você clicar na opção. Eu não vou mostrar isso pra vocês, porque senão eu vou desligar aqui e não vou conseguir gravar, tá bom? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber como criar um novo usuário no Windows 10, se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.